Das apresentações de artistas, de outras atividades culturais e tudo, e atividades desse tipo, que acontece principalmente em região de semáforos aqui em Matão, isso acontece em outras cidades também, Araraquara está revendo o estudo, não no sentido de proibí-los, mas no sentido de regulamentar, saber quem são eles, a quem estaremos ajudando também ao recompensá-los lá pela sua apresentação e tudo mais. Então, isso virou lei, no município acaba de virar lei, porque aprovado pela Câmara e nós falamos, semana passada ou retrasada, acho que foi a votação, né? Passada? Passada, né? Semana passada, na segunda-feira da semana passada. Foi aprovado na Câmara, nós já falamos um pouco sobre ele, mas agora também o prefeito sancionou, sabe que sempre que um projeto é levado à votação, aprovado, ele é enviado para o prefeito, que aí sanciona ou veta. Quando um projeto é vetado, ele volta para a Câmara e aí a Câmara vota o veto, né? Desconsiderando o veto ou mantendo o veto e aí a lei anteriormente aprovada passa a não ter validade, mas nesse caso foi sancionado. O que é isso? É quando o prefeito também dá o seu aval, isto é, ele concorda com isso, o executivo dá o seu ok e com isso passa a ser lei a partir daquele momento e da seguinte publicação. E isso a prefeitura já fez, a parte dela, no caso, o prefeito sancionou e agora ficam permitidas, pelo seu artigo primeiro dessa lei, ficam permitidas apresentações artísticas, culturais e afins no município, sendo proibidas atividades que constituam perigo ou obstáculo ao trânsito e prejudiquem a ordem e a organização urbana. Dito assim, ainda você dirá, mas quem é que vai regular isso? Quem é que vai dizer na hora se o sujeito constituiu perigo, a apresentação dele constituiu perigo ou então um obstáculo ao trânsito? Quem é que vai determinar isso naquele momento, né? Então, as regras são estas, os requisitos para estas apresentações, desde que não utilizem palco ou qualquer estrutura sem a prévia comunicação ou autorização do órgão competente do Poder Executivo, desde que permitam a livre fluência do trânsito, que não impeçam a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas e privadas, que não estabeleçam um ponto fixo com data e horário permanente nem venda de produtos alimentícios sem a prévia autorização dos órgãos municipais competentes também. Porque em alguns casos não são apresentações artísticas, são vendas mesmo de produtos alimentícios, doces, guloseimas e tudo mais. O responsável pelas apresentações, pessoa física ou jurídica, deverão realizar inscrição junto ao Departamento de Tributos e Fiscalização para poder realizar a sua atividade. Para comercialização de qualquer mercadoria ou produto, o responsável tem que fazer inscrição no Departamento de Tributos e Fiscalização também do município. Para o desenvolvimento das atividades comerciais, será obrigatório o uso de crachá para a identificação no padrão a ser estabelecido pela municipalidade. E, finalmente, para os fins desta lei, a proibição contida no artigo 1º, isto é, ficam permitidas as apresentações, se refere a atividades realizadas na via pública, como pistas de rolamento, semáforos e faixas de pedestres, áreas destinadas ao estacionamento público e afins, e que envolvam, atenção, apresentações artísticas, culturais e afins, com ou sem utilização de equipamento. Comercialização de qualquer mercadoria ou produto sem pré-licença mediante processo administrativo e realização de outra atividade que venha a prejudicar a segurança do trânsito. São alguns dos itens, entre tantos artigos, que compõem esse projeto do vereador... Projeto não, essa que agora é uma lei, mas que era projeto que foi aprovado e sancionado, de autoria do vereador Paulo Bernardi, com quem a gente vai conversar agora melhor sobre isso aqui no programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvido da Saudade TV. É um prazer falar com você, Daércio. É nosso também esse prazer. Essa... Eu até aqui não cheguei a ler todos os artigos, porque tem um material bastante extenso, mas pelo menos para ilustrar o que falaríamos em seguida, li alguns pontos aqui. E em todos eles eu fiquei pensando o tempo todo quem é que vai dizer, na hora em que tudo se dá, que o sujeito está ou não está em condições de se apresentar de acordo com a lei. Daércio, veja, primeiro que a regulamentação dessa lei, ela visa exclusivamente como eu disse, desculpa, regulamentar uma atividade que já existe. Ah, não, não há nenhuma motivação de cerceio de atividade artística, ou mesmo de certo tipo de comércio. O que nós precisamos é que seja regulamentado. E a questão de você estar ou não identificado será o uso do graxá. A pessoa que está no semáforo, está numa via pública vendendo algum alimento, ou se apresentando artisticamente, ela vai ter que ter um prévio cadastro junto do Departamento de Seguros da Prefeitura e cortar um crachá de identificação. É muito comum, por exemplo, a gente vir no semáforo, ah, eu estou vendendo a sacolinha da entidade X de fora. Sinceramente, Daércio, eu não sei se ele está vendendo sacolinha da entidade X ou não. Então isso precisa ser regulamentado para que, se nós formos beneficiar essa pessoa, a gente sabe exatamente que nós estamos beneficiando uma pessoa ou uma entidade que está regularmente cadastrada na Prefeitura de Matão. Mas o sujeito que ali para, ter esse crachá ou não ter, para o cidadão que está ali parando no semáforo, vai significar que ele deve ou não ajudar. No máximo é isso que ele pode fazer, porque ele não tem poder de fiscalização. E aí eu fico lembrando que, embora essa prática não se dê em todos os semáforos, mas nós temos centenas deles aqui, e fica parecendo que não será suficiente a fiscalização disponível da Prefeitura para cobrir. Na verdade, Daércio, nós temos hoje um ponto só, atualmente um ponto, onde ficam pessoas comercializando produtos ou efetivamente apresentando-se artisticamente, que é no semáforo da Padre Nelson do Plente, que é com a Rua Barbosa. Não há muitos semáforos em Matão, e até onde eu sei, esse é o único ponto onde existe comercialização de algum produto ou de atividade artística. Então eu não acho muito difícil a fiscalização ter uma visão sobre esse assunto, porque é muito perto da Prefeitura, só que a todo momento os fiscais que estão passando ali podem fiscalizar, entendeu? Eu não vejo dificuldade em relação à fiscalização. Eu fico imaginando se, por outro lado, agora mediante a fiscalização, aquilo que está concentrado em dois ou três, sobretudo, a fiscalização apertando nesses pontos, se aqueles que não estiverem regulamentados não partirão para outros mais? Eu tenho certa dúvida em relação a isso, porque ninguém vai, desculpa com todo o respeito, ninguém vai comercializar um produto no semáforo da Marginal, para entrar na São José, por exemplo, que tem pouco fluxo de veículo. O fluxo maior de veículo que tem é nesse semáforo aí. Os outros semáforos, por exemplo, na Avenida Baldam, são semáforos de fluxo mais rápido, não dá nem tempo da pessoa comercializar. Mas aqui é a história. A gente fez uma lei para tentar regulamentar isso. Eu espero que a fiscalização da Prefeitura dê conta de organizar-se, por acaso, essa política se espalhar para outros locais. As apresentações, no entanto, ou pelo menos aqueles assédios que acontecem por eles no semáforo, não são necessariamente artísticos. passam menos, porque ali tem pessoas que sob a motivação de passarem por dificuldades e tudo, também vão vender docinhos, guloseimas e tal. E estes? Não, a lei está contemplando todas as pessoas, que ou que comercialize, ou que façam qualquer tipo de apresentação artística. Porque veja, a pessoa que joga malabares no semáforo e depois perde dinheiro, ela está fazendo apresentação artística. A pessoa que fica, enfim, ou que está vendendo algum doce, ela também faz um comércio ilegal ali no semáforo. Então, eu acho que todas essas pessoas que estão ali no semáforo estão sendo contempladas por conta dessa lei. Eu acho que para a população é importante saber, e acho que todos, quando param o semáforo assim, ficam olhando aquelas apresentações e tudo, e às vezes duvidando da origem desta pessoa. Ela vem de onde? Já vimos entre pessoas de bem que fazem isso, outros tantos foragidos de polícia, de condenações. Quer dizer, o que a gente olha na hora e pensa é isso. Quem é? De onde veio? E daí vem a minha pergunta, porque vejo aqui que tudo vai depender, a partir de agora, a atividade deles fica dependendo de um trâmite junto à fiscalização e secretarias do município. Nessas secretarias, eles chegarão a averiguar se é antecedente das pessoas? Olha, eu não sei se vai poder checar antecedente, mas pelo menos a pessoa vai saber quem é o nome dele, o endereço, o RG ou o CPS, e qualquer coisa que aconteça, a prefeitura tem condição de saber, a polícia tem condição de saber, ou qualquer pessoa tem condição de saber, de onde veio e quem é a pessoa, entre seus erros. O importante é saber que não há um anônimo vendendo, é o João da Silva, é o Paulo Bernardi, é o da Erso, quem está comercializando, em nome de quem? Em nome da rádio, em nome da OAB, em nome de... Quem está fazendo aquilo, autorizado por quem, de que maneira? Muitas vezes esses assédios aí em semáforo se dão por entidades filantrópicas já reconhecidas e conhecidas de todos aqui. E nesses casos? Da mesma forma, da mesma forma, elas têm que solicitar na prefeitura uma autorização para ficar no semáforo, talvez a campanha que for necessária para determinar a finalidade. Tinha alguma lei já anterior, tratando de alguma maneira sobre isso? Desculpa, Dércio, eu não entendi. Já havia alguma lei afim, alguma lei que, ainda que distante, mas tratasse sobre isso? Eu tenho conhecimento, não. Não, né? Nessa regulamentação, eu acho que não. Eu acho que é uma novidade em relação a isso. Pode ter alguma questão no quadro de postura, no quadro plano diretor, de impedimento, alguma coisa, mas especificamente regulamentando essa atividade, eu acredito que não. Bom, e assim sendo, então, colocada em prática, pode ser que algum mal ajuste precisa ser feito. Pode-se fazer o quê? Emendas ou alterações também, né? Com certeza, com certeza. A prática é que vai dizer agora, né? Se a lei está completinha ou se ela precisa ainda de algum ajuste, mas, de qualquer maneira, abemos lei que trata sobre isso. Que incomoda, sim. A gente tem, o ser humano é colaborativo por natureza, eu digo sempre, até que ele se desvie, né? Nas suas condições aí humanas e se torne alguém desagregador ou predador e tudo mais. Ele, antes de mais nada, na essência, o ser humano é colaborativo. E ele tem vontade de ajudar, mas eu fico pensando, será que eu vou dar um ajudar aqui, se ele for usar droga depois, eu vou estar contribuindo para o mal dele? Sabe, tem todas essas coisas que a gente pensa na hora, ou então, como disse agora há pouco, chega lá, eu olho e falo, quem é esse cara? De onde ele veio? Né? Dúvidas que, se não serão todas resolvidas por força desta lei, terão pelo menos um amparo inicial e ajustes, se necessário for depois também, a própria lei no sentido de organizar melhor isso, que realmente pode abrigar entre pessoas que precisam de ajuda, ou precisam viver da sua arte ali, também pode abrigar pessoas que devem para a justiça, que tem, enfim, um passado que não é nada de artista, né? Ele joga algumas bolinhas até para cima lá, mas não é tudo o que vai fazer dele um sujeito bem-vindo, não é isso, governador? É, exato, o que eu pretendi com a lei é não causar nenhum impedimento, nenhum empecilho, é simplesmente regulamentar e dar uma roupagem jurídica, administrativa com uma atividade que está acontecendo, a olhos dos... Então, quer dizer, nós vamos regulamentar esse tipo de coisa, se não ficar uma questão meio complicada, mesmo a questão de vender para o dolementício, está vendendo o quê? Está comprando o quê? Da onde é a origem disso? Entendeu? Se acontecer alguma coisa com alguém, quem é o responsável por isso? Sim. Então, você tem que pensar, ah, está comprando uma paçoca, dá um dia essa paçoca, entendeu? Pode vender, não pode vender? Esse é o grande ponto, a pessoa vai regulamentar, tudo na vida é regulamentado, por que essa atividade não seria? É, está correto, está correto, e se não tínhamos uma legislação excelente que agora passamos a ter, até porque a prefeitura já, o prefeito já sancionou, e esta é a razão mais uma vez de voltar ao assunto, desta vez com o próprio vereador, a quem agradeço pela entrevista. Muito obrigado, bom dia, Paulo. Obrigado, Mestre, um abração para você, mostramos o senhor Ficarra de Salveco. Outra você também, Paulo Bernardi, vereador. Olha, acho que é tranquilizador saber, pelo menos tem um filtro para isso, não é mais aquela ideia que a gente tem, que qualquer pessoa chega, vai lá e faz uma atividade artística ou não, e, enfim, isso bastaria. até porque todo e qualquer comércio está sujeito, ou prestação de serviço, e a obra artística, vamos dizer assim, está dentro aí, pelo menos de alguma forma próxima, ao que venha a ser um prestador de serviço, enfim, ao fazer suas apresentações, e a oferir algum valor com elas. Então, eu acho que se tudo está sujeito a regras, por que algo não estaria? Por que um setor paralelo não estaria? Mas acho que, principalmente, se a fiscalização funcionar como ela pode funcionar, pelo menos nesses pontos mais, em que essas apresentações e vendas de produtos acontecem, se ela funcionar direitinho, não deixa de ser tranquilizador. Eu vou sempre imaginar, a partir de agora, que teve o crivo de alguém, alguém filtrou esse sujeito que veio aí. Ainda que passe pelo filtro alguém que não mereça, mas, pelo menos, a gente sabe que alguém olhou. Houve um filtro na hora de conseguir essa autorização. Se ele não estiver autorizado, vai dar para a fiscalização saber que ele não é autorizado. De alguma maneira, é tranquilizador saber que vai ser feita uma seleção um pouco mais criteriosa do que aquela que estava aí dentro de... Ao Deus dará, vamos dizer assim. Cada um fazia o que bem entendia e ficávamos sujeitos mesmo até ao medo. Tinha gente infiltrada no meio, bandidos. E ele fica ali, muito mais do que arrecadar algo, nesse caso, o cara que é bandido e está escondido entre essas outras pessoas que são artistas mesmo e tal, o que ele faz? Ele não apenas está oferindo algum valor, o que é muito bom para ele, mas ele está se escondendo da caçada. Há outras atividades, né? Entre a grande maioria, por exemplo, de serventes de pedreiro, que é uma atividade que depois vira pedreiro, aí ele ganha uma especialização maior, mas ali, digamos, é a porta de entrada para ele ser da construção civil. Essa é uma função que é feita por a grande maioria das pessoas de bem, trabalhadores e tudo mais. mas sabe-se que muito bandido procurado se apresenta e precisa sempre desse tipo de profissional, não é fácil encontrá-los, ele se apresenta a um pedreiro ou uma empresa do setor de construção como alguém que quer aprender ou sei lá o quê e ali ele começa. Mas ele não está só trabalhando, ele está se escondendo também das dívidas passadas. Serão poucos, entre a grande maioria, que, como eu repito, são pessoas de bem, mas eles vão se abrigando em alguma atividade que seja mais fácil ele se inserir, sem, no entanto, que ser tão pesquisado assim quanto a sua vida progressa. E aí, eles não apenas ganham alguma coisa por isso, mas também se escondem. Então, acho que aqui, criada essa fiscalização, mas antes disso, a documentação que o sujeito vai ter para trabalhar, haverá um filtro antecedendo a atividade lá no semáforo, o que é, para nós, inclusive, da população mais tranquilizador.